Preciso contar pra vocês a situação do carro, nem foi por ter ficado uma fortuna o conserto de eu ficar sem carro e tudo mais que eu fiquei com raiva, fiquei com raiva da minha estupidez, eu fiquei com raiva de mim, e o que eu mais pensei foi, se fosse o papo, eu acho que eu estaria falando na cabeça dele até agora, como você pode fazer isso, você não é possível, o negócio desse, o carro tem alarme, e ele só fala o que pra mim, bem? Paciência, tá acertado, tem o que fazer. Para de te culpar, para, ele fica na minha cabeça, eu falo, meu Deus, como que eu fiz isso, porque eu chorei o dia inteiro ontem. Nossa, ela trininha tanto, Luiz. De ódio, de burrice, como que eu... Esse cara é tão próximo, pra ser ela assim. Entendem agora como é que o meu casamento tem 45 anos? É por isso, é a paciência. De ambos, né, meu amor? Que eu também tenho uma paciência. Ai, gente, mas hoje eu tô melhor. Acho que eu já aceitei a burrice. Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Esfriou aqui em São Paulo, do nada. Ontem a gente fez fotos e vídeos pra lançamentos de Linha Nina Secrets. Lá no Instagram, Linha Nina Secrets, tem vários spoilers. Então, vai conferir, aproveita e segue a gente. Amanhã é aniversário da Linha Nina Secrets. Três anos de marca. Vocês acreditam, gente? E a gente vai fazer uma festinha de comemoração para os íntimos. Poucos convidados. E eu escolhi esses convidados através da interação, do engajamento, lá no perfil Linha Nina Secrets. Então, realmente, são seguidoras muito fiéis, clientes, consumidoras. Tem representantes também, que sempre estão lá comentando nas postagens. Estão criando conteúdo com a marca. Então, vai ser muito legal. E amanhã eu mostro tudo pra vocês. Hoje a gente vai montar os kits de presente. De vez em quando, eu assisto vlogs de viagens específicas. E eu adoro reassistir os realities. Ai, é muito gostoso. É muito bom reviver esses momentos através dos vídeos. Sim, gente. É muito engraçado. Uma tem ciúmes da outra. Então, se eu fico com a Gigi no colo, a Luísa fica emburrada, brava. Se eu tô com a Luísa no colo, a Gigi fica olhando, assim, bem desconfiada, sabe? Então, eu preciso me dividir, entendeu? Entre as duas. Eu estou muito, muito ansiosa. Muito mais ansiosa do que o normal. Porque tem muita coisa pra acontecer nesses últimos meses do ano aí. Comentei com vocês num vlog recente. Mas, tem o Viagem. Tem muito lançamento de Linha Nina Secrets. Tem toda a obra rolando, mudança. Meu Deus, quando eu me mudo, como que vai ser, né? Essa adaptação pra uma casa, pra um lugar diferente, pra uma outra cidade. Então, realmente, está tenso. Meu coração tá tenso. Mas, coisas boas, né? Coisas boas acontecendo, graças a Deus. Oi, acabei de falar. Eu juro que eu não sei, gente. Tô ansiosa pra tudo. Fim de obra, mudança e muitos lançamentos incríveis. Muitas viagens de Linha Nina Secrets, né? Eventos que vão rolar ainda. Esse ano eu ainda vou pra... Porto Velho, Manaus, Joinville, Maceió, Rio de Janeiro, Porto Alegre, talvez? Tem mais algum aí que eu tô esquecendo. Não, não comprei nada ainda. Eu preciso terminar de pagar coisas grandes primeiro. Desafogar um pouco. Pra depois ir comprando coisinhas, decoração. Quer comprar copos, pratos, enfim. Sim, a gente já tinha escolhido um nome de menino. E, recentemente, chegamos a boas opções para nomes de menina. Essas três caixas aqui são de produtos da linha Nina Secrets que ainda nem lançaram. Gente, vamos montar kits maravilhosos pra dar de presente na festa amanhã. Eu mandei fazer essa caixa. Olha que linda! No nosso pink e com o logo em dourado. Chique, chique. Gente, eu não tô nem acreditando. Olha só o que tem aqui. Finalmente, chegou a hora de escolher roupa de cama, mesa e banho da casa nova. E eu tô muito feliz com essa parceria. Carsten me acompanha, ó, há anos, há muito tempo. E eu sei da qualidade da roupa de cama, das toalhas, de tudo. E essa nova coleção se chama Afeto e tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo na nossa vida. De casa nova, escolher um ambiente acolhedor, aconchegante, gostoso. Pra gente descarregar as nossas energias, descansar, ter aquele momento de autocuidado. Então, vamos abrir tudo isso que eu sei que vocês querem ver. Foi muito difícil escolher tudo porque, realmente, essa coleção tá muito bonita. E eu fiquei pensando nos ambientes, nos quartos, na decoração. E eu mandei tudo separadinho pra eles e eles me mandaram também nas caixas, assim, ó, separadinho. Então, esse é o quarto de hóspedes dois. Esse é o quarto de hóspedes um. Suíte master. Banheiros. E muito mais. São nove caixas. Não vai dar pra mostrar tudo em detalhes pra vocês aqui, mas eu gravei pro Diário da Obra. Então, aguardem. Olha só, pro meu quarto. Eu sempre quis ter um lençol, assim, bordado, muito chique. Esse se chama Constanza. Aí, pra todos os quartos, eu peguei uma manta de microfibra, porque é muito delicioso e tem tudo a ver com afeto, né, gente? A como chego. Ah, e tem também mantas decorativas e capa de almofada. Olha essa aqui, linda. Se chama Movas. Aí, ah, isso aqui é uma linha que se chama Cronos. A estampa é assim, ó, super delicada, em cinzinha. E aqui temos edredom. Peguei o domo, que é básico, liso e bem coringa. Também peguei pra todos os quartos. Edredonzão. O quarto de hóspedes lá de baixo vai ser o mais lindo, na minha opinião. Tem uma cama de solteiro e uma cama queen. Eu amei essa estampa Venâncio. É uma colcha. Olha que linda, gente. E aí, eu vou fazer uma composição com azul. Então, eu escolhi essa manta azul marinho e também capa de almofada, nesse tom. Também peguei essa manta de microfibra azul. Vai ficar demais. E outra estampa que eu amei pra esse quarto é essa daqui, que se chama Fred. Olha. Também na temática aqui. Azul, um laranjinha, um rosinha. Lindo, né? Outra coisa bem legal que a Karsten tem é protetor de colchão. Olha só, impermeável. E saia pra colchão. Importante, vó. Importante. Esse é o paraíso das toalhas. Minha casa tá tipo hotel, gente. Tem muita toalha branca de rosto, de corpo. E essas são de chão, tapetinho. É bem legal porque tem antiderrapante embaixo, sabe? E eu tô apaixonada nessas toalhas. Banhão enorme. Eu peguei pra piscina. Nesse tom turquesa. Minha piscina é dessa cor. Então, vai ficar combinando, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha só, pra muitos convidados. Aproveitem o meu cupom de desconto pra deixar a sua casa mais linda, gostosa, aconchegante. É Nina10 pra 10% de desconto. Compra mínima de R$199. É por tempo limitado. Vou deixar todas as informações aqui na tela pra vocês. Ai, gostaram? Não vejo a hora, gente, de montar a cama. Ai. Aguardem. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando a casa estiver 100% pronta. E agora, faça chuva, faça sol, esteja calor, esteja frio. Vou com essa vista a pé. Porque de Fusca, do Fusca, do Papo, que eu não vou. Bom. Bora lá pra obra. Estou com probleminha na obra, com a administração do condomínio. Bora lá. Olha só a escada nascendo, gente. Ela tá já aqui no... Neste degrau, ó. Que acho que é o nono de 12. São 11, né? 11. 11 degraus. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete degraus. Agora eles estão enchendo de terra. Vai ter que encher tudo de terra. Depois vai fazer a... Vai colocar ferro, né? Coloca ferros. E depois joga o concreto. Olha só a pintura. Aqui a lateral da casa já tá pronta. Aqui nesta caixaria vai esta cor cinza bem escura. A cabeça ali, a testeira é preta. Aí ali é aquele cinza clarinho. Aquele cinza bege clarinho. E aqui estão desmontando o andame pra mudar pra outra parte da casa. Ó. Bom, hoje a marmoaria colocou. Um mármore que faltava aqui no rodapé. E começou a instalar a escada. Então nós temos guarda-corpo. Temos guarda-corpo. O guarda-corpo já está até aqui, ó. Guarda-corpo instalado com sucesso. Olha só. Chegou aqui em cima já. A escada, ó. Que dia que concreta, Clássio? Não sei. Não sei. Quarta, né? Talvez quarta. Ah, quarta vai concretar porque não vai mais chover, Clássio. Não vai mais chover, Clássio. Rapaz. Olha o tamanho dessa raiz aqui. Que isso, quer ver? Gente, hoje eu tinha gravação de podcast. Depois eu tinha gravação de outra coisa. Tipo, o podcast foi cancelado. Depois eu assinou outro negócio, eu cancelei. E no final eu achei que foi bom. Porque sabe quando você está naquele dia que a sua cabeça simplesmente está, tipo... Burnout, o anjo. Ai. Quem está pronta para sair da água? Quem está pronta para sair da água? Quem gostou? Ai, 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 ai.